Vamos falar de Pantanal, a novela tá fazendo o maior sucesso. A gente sabe que na televisão a gente assiste, tá tudo bonitinho. Mas por fora, Sônia Abrão, buchicho nos bastidores de Pantanal. O que que houve? Vamos começar falando do casal Juma e Jove. Que é a Lanes, justamente com o Jesuíta Barbosa. Vocês acreditam que o relacionamento da novela, o relacionamento da ficção, veio pra vida real? Parece, né? É o que tá aparecendo. Ela completou 25 anos na última sexta-feira. Ganhou festinha. Ganhou festinha lá, ó lá, todo mundo comemorando, teve bolo. E aí o Jesuíta Barbosa. E ele que levou o bolo, né? Ele que levou o bolo. E ó, já vem um pouquinho, ó, selinho. Você viu? Sim. Mas aí não é, isso é na gravação de novela? Não, é. Não, é bastidores. Ah, então tá rolando. Você acha? Não, ia ter um bolo desse no Pantanal. Não, ia tá rolando. Não faz? Será que a Filó, a sexta-feira, ela tava amassando o pão num ódio? É o famoso pão sovado. Agora, tá todo mundo comentando nos bastidores, será que tá rolando? Eu aposto. Juma e Jovem fora da telinha? Esse bom xixo já tá há algum tempo mesmo, né? Mas intensificou. Essa é a história do beijinho agora. Só por esse beijo aí, amigão. Porque você viu que ele deu um beijinho no rosto. Ela foi lá, virou, falou, não, é selinho, ó, ó, ó. Ela traiu pra beijo na boca mesmo. E aí? Você xipou esse casal? Eu gosto, eu acho que é um bonito casal, eu gosto. Ele falou alguma coisa no ouvido dela, diretor? Falou? Falou. Não é possível. Deixa eu ver. Olha, seu bolet de chocolate. Não, ele deu um beijo. Seu bolet de chocolate. Não falou nada disso. Falou, né? Falou alguma coisa. Falou, me dá um selinho. Me dá um selinho. Porque eu te amo. O que foi? Falou, me dá um selinho. Não, eu acho que falou o recheio do bolo ali. É chocolate. E aí o jesuíta fez uma publicação nas redes sociais. Ela disse que não já. 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 Eu gosto dele. O que ele falou? Ele escreveu assim, ó. Alanis, eu quis fazer um movimento, um sol, uma estrela. Mas aí já está tudo. Hoje ao seu redor, ao centro de você e daquele jeito só seu, dividindo com um astro glorioso. Chamou ela de sol. É uma coisa que ilumina o dia. Olha que graça. Nossa, mas ela desmentiu. Mas nem precisa promover que a novela está fazendo um sucesso. Para promover a novela. Não precisa. Não, não. Não tem nada a ver aqui. Felipe, você é muito maldoso. Novamente um fenômeno. Ela já falou em entrevista que ela gosta de pessoas. Ela gosta de pessoas? Sim. O que ela falou? Ela já é gostar de pessoas. De homens e de mulheres. De pessoas. É, de pessoas. Você não fica preocupado com gênero. Com gênero. Com a orientação. Com a sua expressão. Com a sua expressão. Com a sua expressão do mesmo sexo. Também pode ser. É isso. E aí, porque todo mundo começou a falar. Poxa vida, mas será que vai realmente ter um relacionamento entre os dois? Eles falaram que gostam de pessoas. Um dia após o outro. É isso mesmo. E ela diz que são bons amigos. E esse papo a gente já conhece a treca das... É, até porque inimigo não beija desse jeito, né, Sônia Abraão? É verdade. Dois atores de Pantanal, coloquei lá no Buxicho, agarrados no Rio. O Buxicho.com.br Não sei se vai dar tempo de mostrar aqui. Mas tem lá, pra quem quiser ver.